Olá a todos, o meu nome é Pedro e sejam bem-vindos ao primeiro Notícias a Sério. Notícias a Sério é o noticiário que lhe dá todas as notícias, mas a sério. Pouco riso, muito siso e seriedade na entrega de informação. Neste noticiário, ser-lhe-ão entregues semanalmente notícias da roda do dia. Este é o jornal que não compactua com macacada, brincadeira, pândega, quem não conseguir manter a cara mais séria, sofrerá as consequências. E as consequências, todas as semanas serão diferentes. A consequência de hoje, o nosso artigo indefinido é... E nesta semana, para o artigo indefinido, temos uma iguaria muito especial. Uma suave bolacha de mel e manteiga de búfala com redução de dignidade, com recheio de pasta dentífrica de maracujá e bigode da velha dos Açores, com topping de picante que aleija como deve ser, feito à base de mijo do satanás. Neste bloco informativo, não estarei sozinho, terei ao meu lado um jornalista de renome, um amigo, um colega de profissão. Convosco, apresento-vos, João Pereira. Os risos estarão a contar no vosso ecrã, tanto deste lado, bem como daquele. E quando chegar ao fim, quem acumular mais risota, sofrerá a vil consequência. Não cheires isso? A primeira notícia de hoje chega-nos de Tânia Graça. Em declarações ao Notícias a Sério, a famosa sexóloga e ativista dos dedos de toda a gente, Tânia Graça declara que há mulheres entre os 25, 30 e 40 anos que nunca viram a sua própria vulva. Chegou-nos à redação agora que um cão desapareceu em Figueiró dos Vinhos. É meigo, está assustado e dá por nome de quinoa. Chega-nos mais notícias do mundo animal. Um grupo de cientistas homossexuais da Austrália em Sydney descobre que há algumas espécies de gatos que têm a capacidade de brilhar no escuro usando uma luz ultravioleta. Desta feita, o Notícias a Sério descobriu que todas as raças de gatos têm a capacidade de brilhar no escuro, mas usando um isqueiro. Foi descoberto um sítio muito parecido a Bali a 20 minutos de oleiras. Aguarda para visitares mais tarde. Não dizes às pessoas onde é que ia. Estão na legenda. Esta notícia chega-nos do Mississipissi... Mississipissi... Como é que eu vou falar isso? Nos Estados Unidos, onde uma mulher americana, Carla Lopes, deu-a à luz numa casa de banho pública. É o chamado WC Parto. Eu não sabia que ia parar a estroquinha. Estava com tudo o medo de estroquinha. Ainda nos Estados Unidos, um homem ganhou um concurso por ter comido 70 cachorros quentes em 10 minutos. Imagina que eles... O que é isso? Um senhor nos Estados Unidos ganhou um concurso por ter comido 70 cachorros quentes em 10 minutos. Imagina o que ele não comia se tivessem frios. Acho que fazemos isto à tarde outra vez. Um avião russo da companhia Bovader, aterra por engano num rio congelado na região da Pertamov. Segundo o piloto, não foi por engano, ele é que disse e passo a citar, ele é que gosto do Favais Congelo. Reparaste no jogo da Espanha que estava um grupo de adeptos a fazer uma coreografia ao momento conforme o resultado do jogo? Não. Não consegui pôr isto. Ficou 2 a 0. Não, estava 0 a 0 na altura. Iam fazendo ao momento. No início do mês de Julio, um senhor da Organização Mundial da Saúde, OMS para os Amigos, disse em declarações feitas em estrangeiro que quer acabar com o papel higiênico de quatro folhas. Dizendo, e passo a citar, é que à terceira dobra parece que estamos a limpar a regaifa a um trabalho de EVT. uma mulher em esposente. Eu não posso ouvir esposente, porque eu vou lá baixo. Uma mulher em esposente decidiu trocar o nome do filho depois do tatuador se ter enganado a escrever. O menino agora chama-se Antrónio. Foi o noticiário possível meus amigos e nós não estamos a ver no contador lembrei-me agora de quem é que se riu mais. Portanto, aqui agora em estúdio é difícil de prever quem será. No entanto, e para o primeiro episódio, eu diria que o mais justo a fazer é os dois interlocutores mamarem bem ao mesmo tempo. Nos próximos, tira... É que a minha mãe vai ver. Meus amigos, obrigado, até uma próxima. Hoje sofreremos ambos a consequência para a semana logo se vê. Nunca se esqueçam que mais vale um pássaro na mão do que... Desculpa. É pá, isso é que era giro mais natural, mas é que eu ia dizer sabes o quê? Do que deixo-lhe falar? Ia dizer bem o proverbo. Obrigado a todos e até para a semana. O que é que isso é? É mesmo mal, eu acho que era melhor só picante. Ou só pasta. A vossa. Sabe, sabe, after night? Ê, caralho! Conê! Mesmo after night? Não é Natal, caralho! Não dá, não dá, acho que não dá. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Notícias a Sério. O dia está chuvoso, cheira um pouco a cão molhado e dá um excelente dia para passar a ferro. Hoje tenho comigo, como normal, meu amigo, colega de profissão, João Pereira. João, diz olá aos senhores. Olá, boa tarde a todos. Como vai? Noivos casam em posto de combustível e fazem a festa num restaurante fast food. A música de entrada dos noivos foi o... Dá-me mais gasolina. Peço desculpa. A notícia chega-nos da Alemanha. Na Alemanha, um meliante assaltou uma loja de calçado, tendo apenas roubado todos os pés esquerdos. A polícia está em dúvida a tentar apurar se o ladrão é coxo ou se ainda lá vai voltar. Vamos para o exterior? Vamos para o exterior. Temos connosco, no exterior, que não é cá dentro, o nosso companheiro e colega e repórter de exterior, Pedro Durão. Pedro, estás a ouvir-nos? Olá, João. Olá, Pedro. Estou a ouvir-vos muito mal. Podem repetir, por favor? Estamos connosco, no exterior, que não é cá dentro. Sim. Estou a ouvir-vos. Pedro, consegues ouvir-nos bem? Ok. Dizem-me agora que estamos com um problema de frequência. Não está a apanhar os graves. Teremos de ouvir-vos só em agudos. Podem só repetir a pergunta, por favor. Agudo. João. Pedro. Consegues ouvir-nos? Perfeitamente. Tens novidades do exterior, Pedro? Numa praia do Cabo Oriental, em África, foi avistado um tubarão a comer um golfinho. Logo de seguida, há relatos de pessoas que viram esse mesmo tubarão a ser comido por uma orca. Enfim, com tantas crianças a passar fome. O núcleo da Terra pode ter parado ou alterado a direção em que gira. Vejam lá essa merda. A notícia chega-nos do mar. Passageiros de um cruzeiro do Mediterrâneo atrasam-se numa excursão e só conseguem voltar ao barco seis dias depois. O Notícias a sério apurou que os velhos nadam bué devagar. Parece-nos que estamos a receber informações do exterior. Pedro, consegues ouvir-nos mesmo com a picha de fora? Sim. Um médico chamado Dominique Sortido, húngaro, descobriu que a frequência sonora dos blips nos vídeos de YouTube está a afetar a capacidade de audição das crianças. Uma família em Alcoitão percebeu ao fim de dois anos que o cão que adotou era afinal um urso. Já o urso descobriu que a família que o adotou são uns burros do caralho. Ficar com o calor, caralho. Esqueci-me de dizer a final. O adotou a final são duas. Eu tenho duas pantalhas. Por isso é que tu foste lá dentro, caralho. 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 Porquê que eu fui trocar de t-shirt lá dentro? Foda-se. E eu trouxe um elefante da Tailândia só. Já perdi com esta, por muito certeza. As notícias chegam-nos do Algarve, onde uma carrinha funerária foi apanhada a transportar laranjas. Em conversa com o dono, o Notícias a Sério apurou que as laranjas são apenas transportadas da parte da tarde porque à noite mata. Estás a retirar alguma coisa lá fora? Pedro! Não estou aqui agudo. Ainda estás, Pedro? Sim. João, verdade ou consequência? Verdade. Está certo. Foi notícia que no estado do Ceará, mas são verdes, existe uma... Existe uma mulher no município de Tarrafas que mora num cemitério desde 2003. Está morta. Parece. Ok. Sim. Tenho... Ok. Isto acabou de acontecer na Argentina. Uma mãe de Gémeos foi à polícia porque não conseguia distinguir um filho de outro. Quando entrou no edifício e apresentou o seu caso, disseram-lhe... Prontamente. Tem que ser embora de estar nos Correios. Tem que ser embora de estar nos Correios. Mas... E é tudo do... De Coimbra. Foi a emissão de hoje. Foi a emissão possível. Obrigado a todos por assistirem a este bloco noticioso. Até para a semana e nunca se esqueçam. Opa... Opa... Despeito de Paulo... Foda-se! Ah, mas estou a termer por acaso realmente isto... Como é que não vas na rua? Fodim-me, não é? É que não só vou ter comer isto com a metade manguei cras. Vai, eu vou lá contigo... Isso vai ser sempre assim. Nunca vai haver o meu real consequência. É que eu não gosto de pickles. Eu não gosto mais destas merda. Anchova. Eu também não gosto de anchova. Eu não vou. Eu estava à espera do grego. Para dizer que não ia. Não dá, não dá. Diz adeus às pessoas. As piores merdas que... Foi das piores merdas que eu comi na minha vida e o Já Comino à Paz. Eu também. Era gato. Rolha-se. Obrigado e até para a semana. Alguém quer? Olá. Sejam bem-vindos a mais um Notícias a Sério. Comigo. O meu grande amigo. Comparça. Compincha. Pedro Sousa. Olá a todos. Boa tarde. Obrigado por assistirem a mais um Bloco Noticioso. Recentemente foi diagnosticada a primeira pessoa do mundo alérgica ao Wi-Fi. Felizmente tinha dados móveis. Dois. Vês? Caiu no que estou. Caiu o sinal. Segue assim sem sinal. A notícia chega-nos de leiria. Mulher esquartejou... É a chamada separação de bens. Está no timing. Está. A influencer Soraya Raquel abriu finalmente a sua loja no centro comercial de Odivelas. Chama-se Nails and Cocktails e está a fazer um sucesso entre os moradores e os familiares mais próximos. Porquê que... Porquê que... Porquê que... Porquê que a Nails and Cocktails? O que é que tem? Também tem Cocktails? Não sei. Não existe. O que eu vi há por causa da placa. Em Espanha, no País Basco, há um bar situado num convento onde as pessoas que servem à mesa são freiras. Há apenas uma garantia. Não há Bloody Mary. Chegou-nos uma notícia de última hora. Já se sabe quem vai ser o novo lateral direito do Sporting. Era para dizer quem? Quem? Caralho. A notícia chega-nos de New Hampshire. Nos Estados Unidos da América, onde um fugitivo, durante a sua perseguição, morde um cão-polícia. Em declarações ou notícias a sério, o cão-polícia terá dito, assim que foi mordido... O hambúrguer do McDonald's Filé-O-Fish vai ser descontinuado em Portugal. Segundo a equipa executiva, a decisão deve-se ao facto de, e cito, é um produto que não vende um caralho. A notícia chega-nos de Lisboa. Não gosto de azeitona. A rádio Cidade FM anunciou que mudará o seu nome. Uma vez que só passa música brasileira, passará a chamar-se Cidade de Deus FM. Uma equipa de mais de 30 cientistas conseguiu criar em laboratório o primeiro cão com seis patas. Em relação ao cão, que não há novidades. A equipa de pesquisas do Notícias a Sério chegou à conclusão científica de que o nome do sítio, lugar, Monte Carlo, só é chique porque não tem um S no fim. Porque senão... Porque senão só se vendia pires de caracóis e box de vida. É verdade, é! Como assim? De pias que eu gosto de fazer inbox. Ai ai. Foda-se. Muito obrigado a todos por terem assistido a mais um bloco noticioso. A gente espera-vos para a semana. E nunca se esqueçam... Que entre marido e mulher... Isto realmente um gajo fica... Espeto de pau resulta sempre. Caça com gato! Até para a semana! Até para a semana... Eu não sei se é... Queres cacato com a azeitona? A azeitona? É que acho que o que eu gosto menos daqui é a azeitona. A azeitona é embalzamento. Portanto, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte... Ai, corta tão bem! Que pena! Bem! Eia, bem! Tens a certeza? Eu não estou bem a saber o que é que me espera. Eu nunca comi a assabi. Não será mal! Pai não? Eu não sei nem esper boas. Oh, que legга! Wasabi, beама... Eba aqui! vidéosse Tem que ir? Vai, isso vai, bota. É o vinagre. É por isso que eu não como saladas. Estou a chorar, olha. Ah, isto é que é a sabi? A sabi. É muito, eu pus muito se calhar. Fica colado ao céu da boca. Não sai daqui, está ali preso. E eu gosto do a sabi, mas não gosto assim... Obrigado, até para a semana. Vai, dai. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Notícias a Sério. Hoje o dia está ameno. Hoje o dia está brilhante. Hoje o dia está bem bonito. Tenho comigo e ao meu lado, como já vem sendo hábito, meu colega amigo e colega de profissão, João Pereira. João, como estás? Diz às pessoas. Bom dia a todos, está tudo bem, obrigado. A primeira notícia de hoje chegou-nos agora por e-mail e diz que um relógio de ouro de um passageiro do Titanic vai a leilão este sábado. Esperemos que o relógio seja à prova de água. Esta notícia chega-nos de Portugal. Um presidiário do estabelecimento prisional de Leiria foi descoberto com um telemóvel guardado no ânus. Guardar um telemóvel no ânus é como ter família no fundão. Eventualmente vão receber chamadas do interior. Temos connosco hoje um repórter do exterior. Boa tarde Nunes, como estás? Olá João, olá Pedro. Estamos aqui na China, onde foi descoberto um prédio que segundo as autoridades locais, este prédio aqui, onde só vivem gays, mas mais tarde foi-se a ver e afinal eram só chineses. De volta ao estúdio. Uma mulher na rinchoa permite que o marido faça sexo com outras mulheres enquanto ela cozinha e limpa, porque, segundo ela, ela vive para o agradar. Eu acho bem... Era o acho mal. Enquanto este... Estou muito a nervosa. Era só isto, era só o acho bem. Fica assim? Acho que fica bem. Um homem numa fábrica... Esta notícia chega-nos de Portugal. Um homem numa fábrica de laticínios em Ceia perde um braço enquanto corta um queijo com uma lâmina elétrica. É o famoso queijo da Serra. Tenho mais. O seu colega de turno, que não prestou auxílio, diz que não prestou auxílio porque estava na casa de banho e chegou a dizer Eu até ajudava, mas eu não me ri. Como é que está tudo aí, Nunes? Olá, de volta ao estúdio. Trago-vos aqui uma notícia também. No dia... No dia 24 de agosto, Hector Galahilus, um mexicanito pequeno, será o primeiro anão a ir ao espaço numa viagem da empresa Blue Origin. A plataforma de lançamento estará aberta ao público a partir de 20 de julho para dar oportunidade às pessoas para verem de perto o canhão. Eu imaginei... Agora já me ri... Agora vou te salvar a ser rir toda a coisa. Nuno, tens mais alguma informação para nos dar? Sim. Tenho uma notícia da Alemanha. Mulher emigrada na Alemanha deixa marido porque é uma vaca e ele merece melhor. De volta ao estúdio. Ah, João... Um condutor em ranholas trocou de lugar com o cão depois de ser mandado parar pela polícia. Foi multado, pois trata-se de uma contraordenação. Não, isso eu não vou. Isso eu não vou. Ias-me fedendo com o cão e ias-me fedendo com as ranholas. Mas é assim... Mas o resto eu não vou. Esta notícia chega-nos de Portugal. Toda vez. Marina de Vila Moura. Marina de Vila Moura. Não estava à espera de Marina de Vila Moura. Desculpa. Marina de Vila Moura ganhou o prémio de melhor Marina de 2024. Que vergonha. Num país que tem a Marina Mota. Marina de Vila Moura apesar de que era uma pessoa de Vila Moura. Nuno, tens alguma informação para nós? Tenho mais uma notícia, Pedro e João. Diretamente também de Portugal. José Castelo Branco e Betty Grafstein divorciaram-se. Segundo fontes próximas do casal, era um casamento que estava condenado ao fracasso, dadas as personalidades profundamente diferentes. Betty era uma empresária e socialite britânica. Já José Castelo Branco é esquisito como o caralho. Volto ao estúdio. Eu só estava à espera do momento em que ele saísse uma coisa. É tudo por hoje. Obrigado ao Nuno, que está a aleguras na China. Nuno, vem para dentro. Até à próxima, até ao próximo episódio. Fiquem bem e nunca se esqueçam. Tão ladrão é o que vai à porta. Isto eu não conheço. Então diz-me um programa que eu não conheço. Como o que entra? João está com 17 e tu estás com 15. Vamos embora! Vamos embora! Ainda está a contar? Já está. Ok, então está a 16. Então foder-se da mesma. Queres ser tu a preparar a tua colher ou queres que eu te prepare? Tu não vais comer comigo? Não, obrigado! Tem que ter um bocadinho de tudo, está bem? Que é... Isso. Isso. Vai saldicar. Não é mau? Sim. O Coca-Cola? A Coca-Cola corta o corte ao coiso do queijo. Qual é que foi pelo de um berri? Eu não percebi. Fez-te a serra de um boé? Mas qual é que tem apartes, afinal? Não é mau? É berri. É trocadinho com berri, acho eu. O colega do turno disse-lhe... Eu até tinha ajudado, mas eu não berri. Berri? Queres berri? Eu não bi. Ah, não bi. Não berri. Ok, já sei. Tu bebeste... Como é que isto não é? Mas tenho-te de comer os dois. Não. Mas ele é uma cacara. É que é mesmo tudo pela arte, cara. Queres provar? Não, estou bem. Queres provar, Nuno? A Coca-Cola corta o corte ao... Eu não gosto de Coca-Cola. É como mais odeia. Até para a semana. Muito obrigado. Olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição especial COVI do Notícias a Sério. Comigo hoje está João Pereira, grande amigo, grande colega. O tempo está quente, o tempo não está ameno e eu estou a soar das costas até à regueifa. Olá, João. Como te encontras? Olá, boa tarde a todos. Só para frisar que estamos em 2024. Não vão as pessoas pensar que isto é de 2019. É daquelas emissões que já não se vê há muito tempo e por isso pode até ir buscar um bocadinho à nostalgia das pessoas que nos vêem. Queremos começar por dizer que hoje temos notícias escaldantes, notícias muito boas, notícias que nos chegam pelo mundo. E, João, não sei se queres começar a tua notícia ou se queres que eu comece. Podes começar tu. Sim, senhor. A notícia chega-nos de Portugal. Luís Alpiarça, famoso dono de várias herdades no Alentejo, vende todo o seu património. Em declarações ou notícias a sério, disse Eu vendi tudo porque quero hectare sossegado. A herdade que mais lhe custou vender foi a herdade que se chamava Herdade ao Mentira Brandão. Ai, não estava à espera deste. Um pombo na Índia foi libertado após oito meses detido por suspeitas de espionagem. No momento em que foi detido, o pombo encaminhava-se para uma convenção internacional de espiões realizada no Rocio. Esta notícia também... Esta notícia também nos chega da Índia. Um menino morde uma cobra que o tentou atacar enquanto brincava na rua. Em declarações ou notícias a sério, a cobra disse Ah, filha da puta, eu estou indiano. Oh pá, foda-se. Isto é um alerta NM. Um homem matou a ex-namorada por não gostar que ela fosse guarda-redes da equipa feminina de futebol. Segundo conseguimos apurar, o problema não era bem esse. O problema era que o jantar era sempre frango. Acho que foi assim. Acho que já começou. Não, ainda foi. Em Maribor, uma mãe tentou afegar o filho de dois anos. Mas é normal, porque nestas idades os miúdos parecem esponjas. Mas costuma-se afegar esponjas, é? Dois anos após ter começado o tratamento, uma mulher natural de Vilar Formoso descobriu que afinal não tinha cancro. Algo tudo indica, o principal sinal para terem descoberto foi a senhora nunca mais e que o caralho. Deve ser da família do Marco Paulo. Isto não vai ficar muito agressivo. Lá está esta merda, pá. Lá está esta merda, pá. Achas que não deve... Estava com... Ia-te perguntar antes, mas não podia perguntar antes. Mas como isto não é indireto... Achas que isto é muito agressivo aqui... Caralho! Mas como é que ainda cai nessas? Mas como? Olha como é que eu escrevo, né? Às vezes das internet não sei o que... Olha o Sousa! Foda-se! Mas porquê que é? Isto é copa quê? Cabana! Caralho! Mas olha, estou melhor! Estou melhor do que hoje! Estou melhor do que hoje. Estou melhor do que hoje? Estou conseguindo! Estou conseguindo! Estou conseguindo! Estou conseguindo! Eu tentei! As autoridades francesas dispensaram na semana passada uma aniversariante dos museus de cera, Madame Tussaud. Segundo consta, depois de lhe cantar os parabéns, mordeu o dedo do Brad Pitt e pediu um desejo... porque é do Brad Pitt foi só um... isso é da Angelina Jolie é o que está mais à porta segundo um estudo, foi criado recentemente um spray nasal que elimina os sinais de Alzheimer o único problema deste tratamento vai ser a pessoa saber onde é que deixou o spray uma jornalista americana proporciona-nos um momento insólito tendo colocado um preservativo no microfone durante uma emissão à chuva em notícias não relacionadas o marido de uma jornalista americana dá entrada no hospital com duas pilas metidas na pista duas pilas metidas na pista me enganei eu pensava que era qualquer coisa dentro do cu não, era na pista sabes o que é? é que isto aponta-me muito duas pilas dentro da pista duas pilhas, pilhas, pilhas pilas é pilhas em espanhol descobriu outro dia também disse bem, então disse bem gostava que disse a notícia em espanhol porque isto é internacional muito obrigado a todos por terem escutado mais uma edição de notícias a sério uma edição diferente, uma edição que ainda assim mesmo com a doença não falha estejam prontos para receber mais um bloco noticioso há uma probabilidade, digamos aqui meus amigos de fazermos umas férias em agosto mas o notícias a sério volta em setembro muito obrigado a todos por estarem desse lado um grande obrigado ao meu amigo João Pereira e aqui vai o provérbio água mole em pedra dura caça com gato até para a semana até setembro setembro listo